Hoje é dia de quê? TBT, né? Fofinho. TBT, né? TBT. Quinta-feira sempre dia de TBT. Ontem o Palmeiras foi eliminado, teremos uma final argentina na Libertadores. Mas você sabe que o Fortaleza já venceu o Boca? É um Boca, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Vamos relembrar esse amistoso que é um amistoso aleatório. Do total. Totalmente aleatório. Há oito anos o Fortaleza vencia o Boca Juniors no amistoso. Vamos dar só uma olhada nessa história no nosso quadro TBT. Em amistoso, o Boca entregou as faixas de tetracampeão estadual ao Fortaleza. O Fortaleza não se intimidou diante de um dos maiores campeões da Taça Libertadores. Amigos, mas para falar a verdade, era um Boca, sabe? Bem meia porra. Mas ali tinha o DNA do futebol argentino. Era amistoso e os hermanos não alisavam, não. No segundo tempo, o pessoal trocou de uniforme e resolveu jogar. Reginaldo Júnior abriu o placar. Saavedra empatou. Jones de cabeça, peixinho bonito, hein? Desempatou. E no final, ainda deu tempo para Gaúcho, de pênalti, fazer o terceiro gol. Na mesma semana que esse Boca jogava por aqui, o time principal estava nos Estados Unidos, também numa série de amistosos. Fortaleza 3, Boca Juniors 1, um dos jogos mais aleatórios do futebol cearense, aconteceu há oito anos. Dependendo de ele estar com um time que não é o time principal, mas se pegar qualquer time da Argentina, se pegar um time da 5ª divisão da Argentina e vir aqui, vai ser chato de ganhar, vai ser chato de jogar. Mas o importante é que nós ganhamos e jogamos bem. Tchau, tchau. Tchau.